Hoje conversando com você sobre o crescimento do povo, da religião islâmica e o que a gente tem visto aí da adesão de tantas pessoas mundo afora a essa religião, não é uma nova religião, mas também o que a gente quer entender e conhecer já já é a visão desse povo sobre Jesus. O que eles pensam sobre Jesus? Mas primeiro, uma religião ou um partido político que se fortalece mundo afora? O que a gente pode observar em religiões mundiais é que existe uma certa forma de perceber que o governo teocrático se confunde com a questão religiosa. E a gente observa que, para muitos, o Deus da religião, ele se torna a forma de governar. O judaísmo tem muito disso. A gente observa que as questões eram decididas no cinébio. O sacerdote era que definia as questões que tinham a ver com a questão civil, com questões morais e assim por diante. Existe essa forma de perceber e de enxergar, mas acredito que os outros debatedores aí podem clarear melhor a questão em relação ao islamismo. Olhando a questão do cristianismo, inicialmente, aquele grupo, pequeno grupo, que cresce com o passar do tempo e é engolido pelo Império Romano, na verdade, a ideia de Constantino, de uma suposta ou de uma verdadeira conversão, não se sabe. E a gente percebe o seguinte, quem está envolvido com a política, de uma forma geral, se aproveita da religião. Ou, e alguém pode dizer, não, a religião que se aproveita da política. Mas, nesse caso, se aproveita e percebe como uma forma de dominar a pessoa integralmente. Não dominar somente lá com os impostos, mas também dominar a mente e o coração. Então, a religião tem sido usada dessa forma, não só no islamismo, mas, voltando às origens do islã, o que Muhammad, como ele chama, ou Maomé, sofreu para colocar em prática tudo aquilo que ele viveu, a experiência que ele viveu com o sagrado, quando ele ia fazer as suas orações no monte e que ele teve a visão de um anjo falando com ele, e ele procurou pessoas para falar sobre aquele assunto e teve muita dificuldade, foi expulso, apanhou muito do próprio local onde ele estava e, com o passar do tempo, vai à América, depois ele volta, né, e aí a gente percebe que a política se envolve, se infiltra, ele teve que se organizar, né, no início ele pensava de uma forma somente contemplativa, né, era um místico, a ideia mística e tal, mas, com o tempo, ele precisou se organizar. Ele sai da sua própria região, vai para outra cidade, depois retorna, e tem essa marca toda na história do Islã. Então, eu acho que a gente se aproveita, né, todos nós, quem está no governo, se aproveita da questão religiosa para dominar. Isso aconteceu não só com o Islã, mas... De uma certa forma também, a questão religiosa, ela é um instrumento de manipulação. Todas as vezes que a divindade, ela entra na questão do dia a dia, você tem muito mais, um elemento muito mais forte para poder gerar esse mecanismo de manipulação. Então, através disso, dependendo da condição, do escrupulo, das intenções, essas questões, elas podem se confundir muito e gerar muitas situações de dificuldade. Isso não é diferente no próprio cristianismo, né? Muitas vezes se usa o amor de Deus, os princípios bíblicos, de uma forma, assim, de... É muito mesmo, de... para manipular as pessoas. E a grande questão é, por isso que a gente diz, tem que conhecer o Evangelho de Cristo, né? Porque ele é libertador, ele não aprisiona, ele não manipula ninguém, de maneira nenhuma. Gente, olha só, em que que é o povo islâmico? Qual é o centro da crença da religião islâmica? Está pautada em duas coisas. A primeira delas é Maumé, ou Mahomet, como eu prefiro chamar, como o principal, ou o último mensageiro, né? De Jesus, de Deus, perdão. E é aquele que vai estar definindo, né? Como deve ser lido todos os profetas anteriores. E aí se insere Jesus, né? Porque, segundo o Corão, e as Hadiths também, que seriam tradições ou normas, né? Que eles vão... é uma... seria uma literatura islâmica que está correndo aí paralela com a formação do Corão, em que todas as religiões que vieram antes, e aí lê esse judaísmo, cristianismo, em alguma medida deturparam, né? O princípio, né? Ou as normas divinas. Mas que elas não entendem como completamente errôneas. Mas deturparam as falas de Jesus, de Abraão, Isaac e por aí vai. Então, Mahomet, né? Por uma iluminação sempre no monte, né? Que isso é um dado curioso, né? Essas religiões do extremo oriente sempre têm essa interação constante com o monte, né? Com o alto. Ele traça como deve ser lido, de fato, Jesus. E por que eu estou insistindo tanto em Jesus? Mahomet entende, antes dele, como a figura principal, né? Para se entender Deus. Sem Jesus, não se entende o sagrado. E isso é muito relevante, porque a gente tende a pensar que Jesus é obscurecido ou ignorado por completo, né? Na tradição islâmica. Mas muito pelo contrário. Há falas do próprio Mahomet, tão no Corão, que diz que para chegar a ele, deve-se primeiro se passar por Jesus. Uma coisa interessante sobre os pilares, eles usam esse termo lá, pilares, né? O muçulmano faz cinco orações diárias. O muçulmano tem uma parcela que ele tem que dar de esmola. Chama-se zakat, né? E ele tem um percentual do que ele ganha para lidar de esmola. O muçulmano tem que, pelo menos, uma vez na vida ir à Meca. E aí passear em outro lugar. Mas ele tem que estar, tem que ir lá em Ler. O muçulmano tem que participar do ramadã, são 30 dias, né? E eu estive em um desses aqui do Rio de Janeiro, uma comemoração dessa, onde eles ficam o dia inteiro sem comer e só podem comer depois que o sol se põe. E aí é interessante. E o muçulmano tem todas essas formas marcadas para ele poder seguir. Então, eles chamam de os pilares, né? Os pilares da religião. Da religião islâmica. Mas, assim, né? Eles valorizam Jesus, eles reconhecem Jesus como sendo aquele que é necessário passar por ele para chegar a Deus. Mas qual é a grande diferença da visão islâmica sobre Jesus, da visão cristã sobre Jesus? Eu diria que a primeira grande diferença é a ideia de que, enquanto nós temos uma leitura divina de Jesus, né? O cristão, ou seja, Jesus é Deus, para os muçulmanos ele foi um humano, né? E, acima de tudo, um grande profeta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto para o cristianismo é decisivo o querigma, né? Nascimento, vida e morte e, consequentemente, ressurreição. Para eles, não há ideia de morte e ressurreição, né? O que, dentro do ambiente acadêmico, a gente tende a dizer que o Jesus muçulmano dialoga muito com uma leitura gnóstica ou docética. O que eu quero dizer com isso? Jesus tem o seu momento de pregação, mas no momento em que ele está para ser traído, Deus o leva diretamente aos céus. Então, ele não experimenta a ideia de morte. Mas, você tem a ideia da crucificação. É registrado isso no Corão e também nos radítios, também. Mas, como eles lêem isso, né? Deus é tão poderoso e tão grandioso que ele faz com que as pessoas vejam Jesus na cruz. Mas, Jesus não está na cruz. Uma outra concepção que eles também colocam é que, na verdade, como é que pode um Deus tão grandioso estar em uma pessoa comum e humana? Eles não aceitam a questão de Jesus ser Deus, nem filho de Deus. Eles dizem o seguinte, Deus não tem sócios. Assim, eles falam lá, Deus não tem sócios. Deus é o único, o único Deus. Essa leitura, ela entra em confronto direto com a posição do cristianismo. Porque, sem a figura de Cristo, no cristianismo não existe a redenção. Sem a certeza da ressurreição, não existe a esperança que o cristianismo produz. Então, esse elemento é um elemento, assim, bastante significativo para a gente poder perceber o seguinte. Nesse ponto, existe uma questão que não tem como ser resolvida. Porque, se a minha verdade, ela direciona que a sua verdade está em confronto com a minha, existe um problema que a gente não tem como gerar um diálogo maior a respeito de salvação no cristianismo e da pessoa de Jesus no islamismo. São questões bastante excludentes. Porque, de fato, eles entendem que Jesus não é Deus. Eles consideram que Jesus é mais um profeta, que esteve aqui na Terra, que trouxe a mensagem, etc., mas que ele não é Deus. Você acredita que Jesus não é Deus? Eles também não acreditam na trindade, não é isso? Não. Uma questão interessante, estávamos conversando, porque o que nós queremos é a solução para conflitos, que muitas pessoas sofrem com esses conflitos religiosos. É o seguinte, a volta da ideia de Jesus, do Evangelho, a volta, a ideia de Mahomet, de conhecer a história de Mahomet, isso talvez não traria a questão da conversão, mas aproximaria as pessoas da religiosidade verdadeira. E eu acho que impediria essa questão dos grandes conflitos, porque essas coisas foram criadas depois. O homem-bomba não foi criado lá do próprio islam, mas foi imitando coisas que eles viram em guerras, e assim foi. Então, eu acho que essa solução da questão da paz envolve a volta a esses dois líderes, a ideia de como eles viviam a sua religiosidade. Isso sim, mas a questão de salvação, certamente, como o reverendo expôs, é complicado, a gente entra em um conflito grande. É, eu já, só para fechar, eu concordo, mas eu acho que nem a necessidade de visitar Mahomet, né? Porque Mahomet talvez, ou Mohammed, como eu prefiro chamar, é um pouco distante para o mundo cristão. Mas o próprio Jesus, e a ideia de paz, ou Pax, né? Ambos, tanto o Jesus muçulmano, quanto o Jesus cristão, né? Para poder deixar bem marcado, trabalham com a mesma ideia de paz, né? A ideia de solidariedade, a ideia de construção, e até um provérbio, né? Atribuído a Jesus, nessas hadites e o Corão, que diz isso. Se tu és diferente de mim, não me importa. O importante é que você está pensando em Deus e procurando ajudar o teu irmão. E quando tu ajuda o teu irmão, tu procura Deus. Então, é. Bem legal. Talvez o paradigma de amar o próximo como a si mesmo, né? Exato. E esse sim, está na Bíblia também, está na Bíblia de fato, né? Eu também queria entender com vocês um pouquinho sobre a questão de Bíblia e o Corão. Quais são as... Existem similaridades? Onde que a Bíblia se encontra ou não se encontra com o Corão? E também, essa questão, no islamismo, Deus, ele é visto como o Deus, o Deus amoroso, né? Porque quando a gente fala de Maomé, o Maomé, ele também prega essa coisa de, se alguém pensa diferente de você, você não vai lá e dá outra face, não, vai lá, mata, você vai lá e tem que prevalecer, você tem que vencer. Quer dizer, os conceitos ou a filosofia principal desse relacionamento, de amor, porque a gente tende a dizer, não, mas tanto Maomé quanto Jesus falam de amor, mas são amores tão diferentes ou não são? No próximo bloco, tá bom? A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim